O Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo, ao nome do nosso Deus, por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem sido conosco, até aqui as suas muitas misericórdias têm se renovado sobre a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz. Por isso, queridos, entrando aqui para trazer algo de Deus para mim e para a tua vida, mas antes deixa eu trazer um recadinho abençoado para você. Primeiro, olha só, dia 21 de setembro, às 14 horas, eu estarei em Fortaleza, no Ceará, no Chá da Tarde da Fio Jeitoso, no Shopping Rio McKennedy. A entrada, ela é gratuita para você que quer ir lá tirar uma foto, você quer ir lá me dar um abraço, quer conhecer pessoalmente, já conhece, quer rever. Eu terei o prazer de lhe receber e nós termos este momento juntinhos, tá bom? Então, estou te esperando, olha, dia 21 de setembro, no Shopping Rio McKennedy, no Chá da Tarde da Fio Jeitoso. dia 27 e 28 de setembro de 2019, nosso encontro acontece em Londres, na Inglaterra, tá bom? Em nome de Jesus, já estou chegando para a gente se alegrar aí, tem um grupo abençoado, tem um povo lindo que sempre soma conosco quando estamos lá na Inglaterra e nós vamos adorar a Jesus juntos novamente, estou chegando, tá? Em Paris também tem festa, dia 29 de setembro, na França. Estaremos juntos e já mando um beijão para todo mundo de Paris que já está aguardando e o meu coração, ó, só felicidade que daqui a pouquinho estou aí com vocês, tá bom? Glórias a Deus, queridos! Hoje tem atendimento no canal YouTube Natália Leandro, que é para quem faz parte do clube do canal, tá? Não é obrigatório, mas quem quer fazer parte do clube do canal e tem um momento só nosso onde a gente pode conversar ao vivo pelo telefone, onde eu oro individualmente por você, quer participar? Então faz parte do clube do canal, tá certo? Não quer participar do clube do canal? Tudo bem, vai lá no canal YouTube Natália Leandro e se inscreva. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos encontro ao vivo às 23 horas, aí você já se programa para não dormir antes de orar comigo, tá? Porque às 23 horas do horário de Brasília eu entro ao vivo lá e durante o dia temos campanha, oração, encontro com Deus, profecia, palavra do Senhor para o nosso coração. Então não deixe de ir lá e fazer parte dessa família linda também, tá certo? Glórias a Deus, queridos! Veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. Carla Santo 8, manda um beijo para Laísa Cigana. Meus amores, ó, beijo para vocês, vocês sabem que eu amo você, Laísa. Beijo, meu amor. Carla, beijo. Toda a comunidade dos ciganos sabe que eu amo vocês, né? Ali em Dias da Ávila, Bahia, tem um grupo lindo que quando eu vou lá a gente se encontra, adora Jesus, ganha vida para Jesus. É coisa linda, né? E eu já estou com saudade de vocês, viu? Daqui a pouquinho Deus vai preparar o nosso encontro. Beijo, ó, para todo mundo, para todo mundo que acompanha ali da comunidade dos ciganos, seu bag, para sua esposa. Ó, eu estou com saudade desse povo lindo, abençoado, que sempre me recebe tão bem. Daqui a pouco eu quero estar aí com vocês, viu? Glórias a Deus, queridos, como é lindo, como é lindo adorar o nome do Senhor Jesus juntamente com você aqui. É muito lindo, sabe por quê? Porque eu sinto a presença de Deus. Você está assistindo a presença de Deus aí do outro lado? Você ainda não está? Vai pedindo a Deus e vai dizendo assim, Deus, eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser renovado nessa hora. Eu quero ser fortalecido, Senhor, por ti. E eu tenho certeza que o Senhor, que o Senhor é aquele que lhe ergue, é aquele que lhe levanta, é aquele que lhe fortalece diante das adversidades. Glórias a Deus. Olha só, lá em Lucas capítulo 8, versículo de número 25. É pra mim e pra você essa palavra, viu? É pra mim e pra você essa palavra. Lucas 8, versículo de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. Deixa eu lhe falar algo aqui. O cenário está nos anunciando uma grande tempestade. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos estavam no meio do mar. E eles se atemorizam quando eles observam que a tempestade estava prestes a fazer com que o barco virasse. Queridos, eu e você não estamos livres de passar por esse tipo de situação. Onde a gente pensa que o barco vai virar. Onde a gente pensa que não vamos suportar. Onde a gente pensa, olha aqui, que as coisas vão por água abaixo. Tem momentos que a gente olha pra nossa situação que é assim que a gente enxerga as coisas, não é? A gente vê as coisas indo por água abaixo. Mas deixa eu te falar algo aqui da parte de Deus. O Senhor, ele permite esse tipo de situação na minha e na tua vida, sabe pra quê? Pra que a nossa fé venha a ser manifesta. Pra que a gente possa manifestar a nossa fé. É. Jesus, olha aqui, Jesus no barco não significa que as tempestades não virão. Significa que nós não nos desesperaremos. E teremos a certeza de que o nosso barco não vai virar. De que as coisas não vão por água abaixo. Você tá entendendo o que papai tá falando aqui pra você? Ei, sabe essa situação complicada que você tá vivendo? Sabe essa situação adversa que você tá passando? Sabe isso daí que tá acontecendo contigo? Ei, não é pra o teu barco ir por água abaixo, não. Não é pra você ser fracassado, envergonhado, derrotado, não. Deus permitiu essa situação pra que a tua fé venha se manifestar. Venha se manifestar. Pra que você venha usar a tua fé. É nessa hora que você vai abrir a boca e vai declarar, eu confio no Senhor. Queridos, eu não sei quantas coisas deram errado. Eu não sei quantas coisas saíram do controle das tuas mãos. Eu não sei quantas coisas não aconteceram do jeito que você queria. Eu não sei quantas coisas parecem, olha aqui, que vão fracassar no meio do caminho. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus permitiu essa situação pra você manifestar a tua fé. Pra você usar a tua fé. E talvez você diga assim, mas Natália, a minha fé tá tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que eu nem sei se ela pode fazer nada. Tem momentos que nós estamos assim, né? Com a fé tão pequenininha, diante de tantas coisas, problemas grandes, diante de tantas situações, que a gente olha e diz assim, mas minha fé tá tão pequena que eu nem sei se vai servir pra alguma coisa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Jesus, ele falou algo muito interessante pra que nós venhamos a entender. O Senhor Jesus, ele nos disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ei, ela ainda assim vai ser poderosa. Poderosa pra mover montanhas. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu lhe falar algo aqui da parte de Deus. Talvez você tá com a fé pequena. Talvez você tá com a fé, ó, diminuída. Eu sei, a pressão, ela faz isso com a gente, querido. Ela faz isso. Quantas vezes a gente amanhece o dia acreditando em tudo, sabe? Tomando posse das promessas, cantando vitória. E quantas vezes no dia seguinte nós estamos, ó, lá na lona. Com a fé bem pequenininha, só pela misericórdia de Deus. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Clamando pela ajuda do Senhor. Pois é, e a gente acha que nesse momento nada pode acontecer. E aí que nós nos enganamos. Porque quando o dia é mal, quando a coisa é complicada, quando o impossível chega, você tem uma oportunidade. A oportunidade de usar a tua fé. A oportunidade, olha aqui, de usar. De usar a tua fé, ainda que ela seja pequenininha. É. De declarar a tua fidelidade ao Senhor. De confiar em Deus. Aí sabe o que que acontece? Deus te socorre. Deus te socorre. Eu acho tremendo isso. Eu acho tremendo. Olha que Deus não decepciona. Deus não decepciona. Então, em nome de Jesus, não se entrega à situação. Não se renda aí neste lugar, não. Ao contrário. Em nome de Jesus. Você vai declarar a tua fé em meio a todas as impossibilidades. Você vai continuar confiando no Senhor. E você vai ver o teu Deus te socorrendo aí neste lugar. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos, eles clamaram a Jesus, e Jesus se levantou e repreendeu o vento, o mar. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele olha para os seus discípulos e pergunta, cadê a fé de vocês? Cadê a... Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus estava falando para homens que caminhavam com ele. É, Deus estava falando para pessoas que tinham visto o paralítico andar, cego enxergar, morto ressuscitar. E diante da tempestade, olha aqui, eles simplesmente se desesperaram. Se desesperaram. Se inquietaram. Você está entendendo? Você está entendendo o que papai está falando? Para você, você já viu muita coisa. Você já passou por muita coisa para estar se deixando abalar por isso. É, olha aqui, eu sei que a nossa fragilidade humana, eu sei, olha aqui, eu sei que a nossa estrutura falha. Elas nos fazem, elas nos fazem enfraquecer diante de situações como essa. Mas o papai está dizendo, usa a tua fé, ainda que seja pequena. Você não tem ideia do poder dela. Você não tem ideia. Quantas pessoas estão aqui? Que olha aqui, que em alguma situação você abriu a boca e declarou algo e pouco tempo depois aquilo aconteceu. E você ficou espantado. Você disse, eu falei isso pela manhã. Eu falei isso ontem. Eu falei isso hoje. E sabe, aconteceu. Pois é. Aí você fica espantado. Aí você diz assim, aconteceu. Porque esse é o poder da fé. Quando você abre a tua boca e declara contra as circunstâncias, você está usando a fé. A coisa pode estar, olha aqui, a coisa pode estar fragilizada. Nada como estiver. A coisa pode estar complicada como estiver. Você abre a boca e diz, essa vitória é minha. Esse lá vai ser restaurado. Essa casa vai ser restituída. A minha vida financeira vai ser mudada. As portas abrirão pra mim. Quando você usa a tua fé e você declara contra as circunstâncias. Ah, querido. Você não tem ideia dos portais espirituais que se abrem. Você não tem ideia do mover celestial que acontece. Ou você acha que pro milagre acontecer, simplesmente a coisa, ó, se realiza. Não. Tem um mover no reino espiritual que a gente não vê. A gente não vê, mas ele acontece. É. Olha aqui. Papai tá falando pra gente aqui nessa hora. Papai tá falando pra pessoas aqui. Declara. Declara diante da situação. Declara contra a circunstância. Abre a tua boca e usa a tua fé. A coisa tá difícil, tá complicado. Aí você declara. Essa vitória já é minha. Essa causa na justiça já está ganha. Ei. Aí você vai olhar pro teu filho e pra tua filha e vai declarar. Esse daqui é um homem de Deus. Essa daqui é uma mulher de Deus. Você vai olhar pro teu marido e vai dizer. Esse daqui é uma benção. Você vai profetizar, declarar em nome de Jesus contra as circunstâncias. E você vai ver o teu Deus honrando a tua fé. Te prepara pra você ficar, ó. De queixo caído como quem sonha. Dizendo assim. Eu declarei isso. Eu falei isso. Eu falei. Sabe como já aconteceu outras vezes? Talvez você até sem perceber. Ou até mesmo sem entender que você tava usando a fé. Aí você falou. Quando você menos esperou, aconteceu. E você se espantou. Você disse. Eu falei isso, gente. Eu falei isso ontem. Olha o que que aconteceu. Eu até falei pra fulano. Até comentei com ciclano. E olha só o que que tá acontecendo. Pois é. Porque esse é o poder da fé. Que deixa a gente sem entender. Mas quando sai da tua boca a palavra. Quando sai da tua boca a profecia. Quando sai da tua boca a declaração. Você não tem ideia dos ajustes. Que vai acontecer no reino espiritual. Dos portais celestiais que se abrem. Você não tem ideia das ordens de vitória. Que são mandadas de lá pra cá. É porque a gente, querido. Às vezes tá tão acostumado com o natural. É. Com aquilo que a gente toca. Com aquilo que a gente vê. Às vezes a gente tá tão acostumado. Com a ordem das coisas, sabe. Acontecendo da maneira tão natural possível. Que a gente não consegue perceber isso. A gente não consegue entender. Que quando você lança uma palavra. Todas as coisas giram em torno do cumprimento dela. Quando você declara em nome de Jesus. Ei. Os céus começam a ajustar muita coisa aqui na terra. Então eu não sei o tamanho da tua impossibilidade. Eu não sei. Eu não sei do que você precisa. Que pra você é impossível. Declara. Profetiza. Usa a tua fé. Essa situação é pra isso mesmo. É. É Deus te dando oportunidade pra usar a tua fé. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a usar a fé. Você começa a aumentar a tua perspectiva. Em relação ao que pode ou não pode acontecer. Você tá entendendo? Por exemplo. Por exemplo. Olha aqui. Quando o Senhor. Ele te dá uma oportunidade pra você usar a fé. Você usa. E vê aquele negócio acontecendo. Um problema maior surge. Aí você lembra do problema anterior. Você diz. Não. Aconteceu. Então. Não. O Deus que eu sirvo é o mesmo. Ele pode fazer de novo. Aí você declara. Aí você usa a tua fé. Aí você se posiciona. Aí você. Você tá entendendo? Aí aquela coisa acontece. Aí você. É. Aí você vai crescendo. Gradativamente na fé. Você tá entendendo? Você vai crescendo gradativamente na fé. Então. Cada tempestade que você passar. Não perde a oportunidade de usar a tua fé. Não fique esperando simplesmente acontecer não. Não cruza o braço e fica. Ó. Se virar virou. Se afundar afundou. Se for por água abaixo foi. Eu não posso fazer mais. Não. Usa a tua fé. Se posiciona. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Se posiciona. Tá errado. Tem alguma coisa que não tá certo. Você tá vendo Satanás se ir andando na tua casa? Você tá vendo o inimigo tentando botar a mão onde não é pra botar? Ó. Você vai olhar e vai declarar. Satanás. Pega as tuas coisas e vai embora. Ei. Você vai olhar. E você vai profetizar. Esse negócio vai ser resolvido em nome de Jesus. E não tarda. Você. É. Você vai declarar. Profetizar. E você vai crescendo gradativamente de fé em fé. De glória em glória. Como diz a palavra de Deus. É. Queridos. E quando você menos imaginar. Você vai tá. Ó. A tua fé vai tá. Vai tá tão inabalável. Vai tá tão forte. Que as pessoas vão olhar pra você e vão dizer. É doido. É doido. Você não achou mesmo que isso pode acontecer? E você vai dizer. Eu não acho não. Eu tenho certeza. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Você tá entendendo? É o que a palavra de Deus diz pra nós em relação a nossa fé. E papai tá falando pra você nesta hora. Estou te dando a oportunidade de usar a fé. Pela fé. Você vai ter essa vitória. Pela fé. Você vai ver esse cenário mudando. Pela fé. Você vai alcançar essa graça. E quando você. Olha aqui. Vencer essa tempestade. Você vai subir um degrau. Você vai subir na escala. Vai. Vai. Ei. É um degrau a mais. É. Aí sabe o que é que vai acontecer? Outras situações virão e você vai vencer uma por uma. E cada vez mais a tua fé vai sendo inabalável. A tua experiência com Deus vai crescendo. Hoje. Hoje. A tua experiência com Deus não é a mesma dos teus primeiros passos. Hoje você tem uma firmeza. Uma visão. Você tá entendendo? Quanto mais você caminha de fé em fé, como diz a palavra de Deus. De fé em fé, de glória em glória. Não é isso que ela diz? Pois é. É de fé em fé. De fé em fé. É um passo de cada vez. É um desafio de cada vez. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um desafio vencido nos transforma. Uma tempestade vencida nos fortalece. Um milagre realizado. Olha aqui. Um milagre realizado na nossa vida. Ele nos estrutura. É, você não é mais o mesmo. Depois que você... Não é, queridos. A gente nunca volta a ser a mesma pessoa depois que vence um desafio. Depois que vence uma tempestade. Depois que vence o impossível e vive um milagre. A gente não passa a mais ser a mesma pessoa. É impossível. É impossível. Você sobe um degrau. É de fé em fé. De fé em fé. De fé em fé. Você tá entendendo? E Deus tá fazendo isso contigo. Não olha pra essa situação como uma situação que Deus te deu pra te castigar. Ou pra te prejudicar. Ou até pra te matar, te destruir. Não. Deus não faria isso com você. Você sabe disso. Não deixa o inferno inflamar o teu coração. Dizendo que Deus te esqueceu. Ou que ele tá te castigando. Ou que isso, aquilo. Não. Não receba esse tipo de coisa. Da parte do inimigo. Você tá entendendo, né? Olha aqui. Olha pra essa tempestade como uma oportunidade de crescer de fé em fé. Olha pra essa tempestade como um desafio que será vencido. Olha pra essa tempestade. Olha aqui. Como uma oportunidade de exercer a tua fé e crescer ainda mais em Deus. Deus tá dizendo pra você. Você não perece no meio dessa tempestade. Você adquire mais experiência. Mais força. E principalmente, mais fé. Porque o que vai acontecer em meio a essa tempestade é maravilha de Deus. Você tá entendendo? Não tem impossível pra ele, não. Os discípulos ficaram assim. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que quando abre a boca o vento cessa e o mar se acalma? Quem é esse que transforma a tempestade em bonança? É ele. Ele que tá com ele. Tu pensa que tu tá sozinho. Tu tá com ele. Ei, é ele. Você declara a tua fé e Deus faz acontecer. Você profetiza e Deus realiza. É coisa linda. É coisa linda, queridos. Quando nós estamos andando alinhados com Deus. Em obediência a Deus. É. Em sintonia com os céus. É coisa linda. Então você vai andando e vai deixando rastro de milagre onde passa. Vai vencendo os desafios. É. Superando tempestades. E crescendo e se fortalecendo de fé em fé em Deus. Então não se entregue nem se abata porque a tua fé está pequena nesse momento. Ei. A tua fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Pra quem não sabe. O grão de mostarda. Ele é do tamanho da cabecinha de um alfinete. Bem pequenininho. Você tá entendendo? Ainda que a tua fé seja bem pequenininha. Coisas poderosíssimas ela pode fazer. Então não abra a mão dela. Usa a tua fé. Usa a tua fé. Mesmo sem força. Você ainda tem fé. Então declara. Declara vitória. Declara bênção. Você tá entendendo, né? Declara em nome de Jesus que você vai ver o Deus que aquieta o mar. É. Que cessa o vento. Que faz bonança à tempestade. Você vai ver ele agindo a teu favor. Se você crer, tomar posse e recebe. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Como eu sempre peço. Deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. E você vai ser esse canal de bênção. Deixa Deus te usar, tá? E olha aqui. Saindo daqui, não esquece. Passa no canal YouTube Natália Leandro. E se inscreva que eu já estou te esperando. As 23 horas, horário de Brasília, tem ao vivo no canal, tá? E eu te espero lá. Vamos orar? Ora daí que eu oro daqui. Juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar. Glorificar, bem dizer, e não sei teu santo nome. Deus, eu quero te agradecer por cada um que aqui está. Cada vida, cada casa, cada família, cada lá. Quero te agradecer, meu Deus, porque tu és poderoso. É, e nos faz entender que a nossa fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, todavia, meu Deus, ela é tão poderosa que pode até mover montanhas. E eu creio nisso. E ainda, Deus, que eu esteja sem força, ainda que eu esteja fraca, eu quero usar a fé e declarar vitória. Usar a fé e declarar milagre em nome de Jesus. Declara. Declara fé. Declara, declara em milagre. Vitória. Usa a tua fé, independente de como ela está agora. E você vai ver os céus ajustando muita coisa na tua vida. A charavadabla. Você vai ver os céus movendo até o favor aí neste lugar. E você vai ser surpreendido e tendo mais um testemunho pra contar. Você vai crescer de fé em fé. E o inferno, já perdeu essa, que a vitória já é tua em nome de Jesus. Se você crer, toma a posse e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Que papai do céu lhe abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo, ó. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém?